Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 25 de junho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Câncer, o universo está lhe enviando uma mensagem poderosa sobre a transformação que você está prestes a vivenciar. Você está à beira de uma mudança significativa em sua vida, seja financeiramente ou romanticamente. Este é o momento de receber a abundância de braços abertos e não apenas desejá-la ou esperar por ela. A chave para atrair essa abundância é ajustar sua mentalidade e foco. Imagine que você tem um controle remoto em mente que permite mudar de canal à vontade. Em vez de permanecer num canal de espera e dúvida, mude para um canal de ação e certeza. Esta simples mudança de perspectiva permitirá que você manifeste seus desejos de forma mais eficaz. O universo pede que você visualize claramente o que deseja alcançar. Seja alcançando uma meta financeira, como ganhar uma grande quantia em dinheiro ou encontrar sua alma gêmea, concentre-se nessa meta com a mesma certeza com o que espera receber seu salário. Este é o momento para sintonizar a frequência da abundância e da realização. Além disso, é importante que suas ações diárias estejam alinhadas a ou é seus objetivos. Cada pequeno passo conta. Desde a comida que você come até seus pensamentos e o tempo que você dedica às suas paixões. Mantenha seu foco no que você realmente deseja alcançar e haja de acordo. A rainha de ouros e os seis de ouros indicam que uma situação financeira favorável está a caminho. Você não só terá o suficiente para si mesmo, mas também poderá ajudar os outros, o que lhe trará uma sensação de satisfação e segurança. Este é o momento de compartilhar seu sucesso e estender a mão a quem precisa. Lembre-se de que a única barreira para realizar seus sonhos é a dúvida. A dúvida pode retardar o processo de manifestação. Por isso, é crucial manter uma atitude positiva e confiante. Confie nos seus instintos e siga os sinais do universo. Sua intuição será seu melhor guia neste momento. Finalmente, a mensagem do universo para você é permitir-se curtir e rir. Energia positiva e alegria são essenciais para atrair o que você deseja. Então, câncer, repita hoje esta afirmação. Nasci para isso. É hora de agir. Escreva isso em um local visível para se lembrar de que você está pronto para receber tudo o que o universo tem a lhe oferecer. Hoje é um dia para abraçar a transformação, agir com confiança e manter uma visão clara dos seus sonhos. O universo está do seu lado e grandes coisas ainda estão por vir. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. One, quatro de ouros. Hoje, o quatro de ouros sugere que você está em um processo de acumulação e conservação de recursos. Você aprendeu a administrar seu tempo e recursos com sabedoria. Esta carta indica estabilidade financeira e prudência que lhe permitiu poupar para o futuro. É um bom momento para fazer uma pausa e aproveitar o seu espaço, mesmo que seja por pouco tempo. Two, Palácio das Varinhas. Esta carta representa alta energia espiritual. Não se trata apenas do físico ou emocional, mas de uma conexão profunda com a sua espiritualidade. Passe algum tempo meditando, orando ou qualquer prática que conecte você ao seu ser interior. Este é um bom momento para procurar locais que o inspirem, como igrejas, catedrais ou mesmo espaços naturais onde possa refletir e recarregar a sua energia espiritual. Three, dez de paus. O dez de paus indica que você vem carregando muitas responsabilidades e tarefas, o que tem lhe causado grande desgaste. No entanto, hoje é um dia para nos livrarmos desse fardo. Reconheça que você não precisa fazer tudo sozinho e que não há problema em pedir ajuda. Libertar-se dessas responsabilidades desnecessárias lhe permitirá seguir em frente com maior leveza e clareza. Four, a papisa, a sacerdotisa. Esta carta revela sua intuição e sabedoria interior. Você está agindo de forma secreta e mantendo certas coisas em segredo, o que é positivo para o seu crescimento pessoal. A papisa encoraja você a confiar na sua intuição e seguir seus próprios métodos espirituais, independentemente do que os outros pensam. Este é o momento para aprofundar seus conhecimentos e permanecer fiel às suas convicções internas. Five, oito de ouros. O oito de ouros representa dedicação e trabalho árduo. Hoje você estará focado em aperfeiçoar suas habilidades e avançar nos estudos ou na carreira. Esta carta indica que seu esforço será recompensado e que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos. É um dia para ser diligente e continuar trabalhando pela excelência em tudo o que você faz. Câncer. Hoje é um dia de introspecção e libertação. Você tem economizado e conservado seus recursos com sabedoria e agora é hora de desfrutar de um pouco de paz pessoal. Sua conexão espiritual é forte e você precisa de tempo para meditar e recarregar suas energias. Embora você carregue uma grande carga de responsabilidades, é hora de deixar de lado o que não lhe serve mais e pedir ajuda quando necessário. Confie na sua intuição e mantenha suas práticas espirituais, pois elas o guiarão no caminho certo. Sua dedicação e trabalho duro estão sendo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Câncer, o universo está lhe dizendo que você está prestes a receber uma grande fortuna. A Rainha de Ouros e o Seis de Ouros são cartas que sugerem uma melhoria significativa na sua situação financeira. Este é o momento de estar preparado e receber a abundância de braços abertos. Não deseje apenas prosperidade, haja como se já a tivesse. Visualize claramente o que você deseja alcançar, e tenha certeza de que o receberá. É essencial que você mantenha uma mentalidade positiva e concentre seus pensamentos na abundância. Mude o canal dos seus pensamentos, como se tivesse um controle remoto, e sintonize-se na frequência da prosperidade. Cada decisão financeira que você toma hoje deve estar alinhada com seus objetivos de longo prazo. Pense em termos de investimento e crescimento, não de despesas desnecessárias. Lembre-se de que a dúvida pode ser seu pior inimigo neste momento. A dúvida tem o poder de retardar o seu processo de manifestação. Portanto, continue confiante de que o universo está trabalhando a seu favor. Suas emoções e pensamentos positivos serão os motores que atrairão mais abundância para sua vida. Mantenha a fé e siga em frente com determinação. Além disso, este é um bom momento para ajudar os outros. A abundância que você receberá não será apenas para seu benefício, mas também para que você possa estender a mão a quem precisa. Este ato de generosidade não só melhorará a vida dos outros, mas também fortalecerá o seu próprio sentimento de segurança e realização. Compartilhar seu sucesso trará um ciclo de energia positiva que atrairá ainda mais prosperidade para sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de junho são 33, 6, 22, 45, 11, 7. Amor diário. No reino do amor, câncer, o universo está lhe dizendo que você está prestes a passar por uma transformação significativa. Você pode se deparar com uma oportunidade inesperada que pode levá-lo a encontrar sua alma gêmea. Este é o momento de abrir o seu coração e estar pronto para receber o amor na sua forma mais pura. A chave aqui é visualizar e sentir que você já está em um relacionamento amoroso e feliz. É importante que você não se concentre na falta de amor ou em relacionamentos passados que não deram certo. Em vez disso, mude mentalmente de canal e concentre-se no relacionamento que deseja. Imagine como seria estar com aquela pessoa especial e sentir a emoção de estar apaixonado. Essa prática atrairá a pessoa certa para a sua vida. Além disso, suas ações diárias devem refletir seu desejo de encontrar o amor verdadeiro. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e não tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Autenticidade e honestidade serão seus melhores aliados no amor. Não se contente com menos do que você merece e certifique-se de que suas expectativas estejam alinhadas com seus valores e desejos. Lembre-se de que o amor próprio é a base para atrair o amor dos outros. Cuide-se e certifique-se de estar em um lugar emocionalmente saudável. Quando você se ama e se valoriza, atrairá pessoas que também irão amar e valorizar você da mesma forma. O universo está trabalhando a seu favor e muito em breve você experimentará uma conexão profunda e significativa. No trabalho No local de trabalho, câncer, você está em um ponto crucial onde as oportunidades estão prestes a se manifestar. Esse é o momento de concentrar sua energia nos objetivos profissionais e agir com determinação. Imagine que você tem um controle remoto e pode mudar o canal dos seus pensamentos para sintonizar-se com o sucesso e a realização profissional. É essencial que você mantenha uma visão clara do que deseja alcançar em sua carreira. Cada passo que você dá hoje deve estar alinhado com seus objetivos de longo prazo. Organização e planejamento serão suas melhores ferramentas. Certifique-se de que todas as suas ações estejam voltadas para o alcance de seus objetivos profissionais. Não deixe a dúvida te parar. A dúvida pode retardar seu progresso e fazer com que você perca oportunidades valiosas. Mantenha-se confiante em suas habilidades e no caminho que você escolheu. Lembre-se de que cada pequeno passo que você dá o aproxima de seus objetivos. Persistência e dedicação serão fundamentais para o seu sucesso. Além disso, o universo está lhe dizendo que é um bom momento para aprender e crescer profissionalmente. Considere adquirir novas habilidades ou melhorar as que você já possui. A formação contínua e o desenvolvimento profissional abrirão novas portas para você e permitirão que você avance em sua carreira. Mantenha uma atitude aberta e receptiva às novas oportunidades que surgirem. Saúde. Quanto à sua saúde, câncer, o universo pede que você preste atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Este é o momento de alinhar seus hábitos diários com seus objetivos de saúde. Imagine que você é o melhor atleta do mundo e haja de acordo. Cada escolha que você faz hoje deve ser voltada para alcançar a saúde ideal. É importante que você cuide da sua alimentação e certifique-se de consumir alimentos que lhe forneçam energia e vitalidade. Mantenha uma alimentação equilibrada e evite excessos. O exercício regular também será essencial para manter o corpo em boa forma. Encontre uma atividade física que você goste e inclua-a em sua rotina diária. A saúde emocional é igualmente importante. Pratique técnicas de relaxamento e meditação para reduzir o estresse e manter o equilíbrio emocional. Lembre-se de que seus pensamentos e emoções influenciam diretamente no seu bem-estar físico. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se no bem-estar e verá como sua saúde melhora significativamente. Além disso, o universo está lhe dizendo para reservar um tempo para descansar e recarregar as energias. Não se sobrecarregue com trabalho ou responsabilidades. Aprenda a ouvir o seu corpo e dele o descanso de que necessita. O equilíbrio entre trabalho e descanso será fundamental para manter uma boa saúde a longo prazo. Cuide-se e verá como sua energia e vitalidade aumentam. Família e amigos No âmbito familiar, câncer, o universo o orienta para que você concentre sua energia no fortalecimento dos laços com seus entes queridos. Este é um momento favorável para resolver qualquer conflito e cultivar um clima de amor e harmonia em seu lar. A comunicação aberta e sincera será fundamental para melhorar as relações familiares. É importante que você dedique tempo de qualidade à sua família e que se mostre presente e disponível para eles. Ouça suas necessidades e preocupações e ofereça apoio incondicional. A empatia e a compreensão serão seus melhores aliados na construção de relacionamentos mais fortes e significativos. Lembre-se que cada membro da família tem seu próprio caminho e desafios. Seja paciente e compassivo e evite críticas ou julgamentos. Em vez de se concentrar nas diferenças, procure pontos em comum e atividades que possam desfrutar juntos. A unidade familiar será fortalecida por meio de experiências compartilhadas e momentos de alegria. Além disso, o universo está lhe dizendo que este é um bom momento para criar novas tradições familiares ou para reviver as existentes. As tradições e rituais familiares podem proporcionar um sentimento de continuidade e pertencimento. Comemore marcos e momentos especiais com seus entes queridos e observe os laços familiares se fortalecerem e crescerem com o tempo. Compatibilidade Hoje, câncer, a compatibilidade dos signos desempenha um papel importante nos seus relacionamentos. Você se sentirá particularmente atraído por signos de água como peixes e escorpião, que compartilharão sua sensibilidade e profundidade emocional. Esses sinais compreenderão suas emoções e oferecerão o apoio e a compreensão de que você precisa. Com signos de terra como touro e virgem, você encontrará estabilidade e segurança. Esses relacionamentos oferecerão a você uma base sólida e confiável sobre a qual construir. A praticidade e o foco no bem-estar comum serão aspectos de destaque nessas interações. Signos de fogo, como ares e leão, trarão energia e entusiasmo. Embora possam ser mais impulsivos e diretos, a sua paixão e dinamismo irão inspirá-lo a correr riscos e a sair da sua zona de conforto. Esses relacionamentos podem ser emocionantes e cheios de aventura. Finalmente, signos de ar como gêmeos e libra oferecerão uma perspectiva nova e estimulante. A comunicação fluida e a troca de ideias serão pontos fortes nessas relações. Você se sentirá atraído por seu intelecto e sua capacidade de ver o quadro geral. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida do dia para você, câncer, é o verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, crescimento e prosperidade. Ao incorporar essa cor em suas roupas ou no ambiente, você atrairá a energia positiva necessária para manifestar seus desejos. A frase do dia Eu nasci para isso. É hora de agir. Esta afirmação lembra que você está preparado para enfrentar qualquer desafio e que é o momento perfeito para agir e seguir seus sonhos. Escreva esta frase em local visível e lembre-se dela ao longo do dia para se manter focado e motivado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários na Zodiac. Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Até amanhã. E aí Tchau.